Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceira do canal que faz um trabalho realmente muito bacana. Se quiser conhecer o trabalho da Comic Boom, o link está na descrição, beleza? Mas vamos ao assunto desse vídeo. Bom, nesse ano de 2024, eu posso dizer que a Panini está realizando um dos meus sonhos como leitor de gibi. Que sonho é esse? Reler a saga do clone do Homem-Aranha. Eu comecei a ler quadrinhos por Homem-Aranha e foi logo antes da saga do clone, mais ou menos um mês e meio ali... Um mês e meio? Um ano e meio, né? Mais ou menos um ano e meio antes da saga do clone. A saga do clone começa em Homem-Aranha 165 da Editora Abril. A primeira revista do Homem-Aranha que eu comprei foi Homem-Aranha 149, ou seja, 16 edições antes. Na época, o Aranha tinha duas revistas, né? A Homem-Aranha e a Teia do Aranha. A saga do clone transcorreu nas duas. Ela começa em Homem-Aranha 165 e vai depois para Teia do Aranha 89, isso mesmo. Teia do Aranha 89. E eu estava no começo lendo o quadrinho aí por pouco mais de um ano e eu me empolguei com aquilo, sabe? Eu achei aquilo muito legal, eu curtia demais o Aranha Escarlate. E eu lembro, inclusive, de depois, no decorrer da saga, ter ficado confuso, assim. Eu falo, cara, sei lá, não sei se eu não estou entendendo muito bem. E eu não curti o final, não curti muito o final da saga. Mas, no geral, a saga do clone me divertiu. E, cara, na minha memória, eu não tenho essa coisa de que a saga do clone é tão ruim assim. Eu lembro que ficou confuso, ali no meio eu não curti tanto, mas tinha coisas que eu gostava. Alguns teve um encontro do Peter com o Ben Rayleigh, né? Com o clone, durante a saga do massacre. Teve várias situações que eu lembro, né? Um confronto do Alan Escarlate com o Venom, que, inclusive, vai estar nessa edição número 2 aqui da saga do clone da Panini. Várias coisas, assim, né? O meio ficou confuso, mas eu não tenho uma memória tão ruim da saga do clone como as pessoas têm, sabe? O pessoal fala que é a pior história do Homem-Aranha, que, inclusive, não é incomum encontrar pessoas que dizem que pararam de ler quadrinhos ou que pararam de ler histórias do Homem-Aranha por causa da saga do clone. Eu fui, depois, né? Anos depois, quando eu fui ter acesso à internet, ver as pessoas falando esse tipo de coisa e, assim, isso contrastava com as minhas memórias, sabe? E eu sempre quis reler pra ver, cara, como é que vai ser a minha impressão agora, que eu leio de Bias mais tempo e ali várias outras coisas, né? Tenho um pouco mais de critério, enfim. Pois bem, agora, nesse ano de 2024, a Panini me dá a chance, vai relançar em 18 edições a saga do clone. Tá aqui, esse é o volume 1, esse é o volume 2. Esses dois volumes foram lançados juntos por um preço promocional. Confesso que, quando eu vi que iam ser 18 edições, eu fiquei, assim, estranhei um pouco. Porque, na minha cabeça, seriam mais edições. Eu lembro que a Marvel lançou lá fora um conjunto de encadernados naquele modelo Epic que dava ali umas 10 edições, sendo só 18 nesse formato saga. Enfim, não fiz as contas páginas por páginas, mas me causou estranheza. Espero que esteja completa e isso aí seja só erro de cálculo meu. Mas, vamos lá. Vamos falar dessa história, né? Cara, vamos lá. O que foi a saga do clone? A saga do clone é uma história bombástica do Homem-Aranha, que saiu ali nos anos 90. Ela saiu em 94, começou a sair em 94, foi de 94 a 96, se não me engano. E ela fez referência a uma saga do clone, uma saga do Aranha lá nos anos 70, que é considerada a saga do clone original, que é quando, depois da morte da Gwen Stacy, o Chacal, que é um vilão, ele clona a Gwen Stacy e ele clona o Peter Parker. Inclusive, esse clone tem as mesmas memórias. O Peter Parker e o clone lutam, o clone aparentemente morre, e o Peter Parker, por causa do amor que ele tem para Mary Jane, ele tem a certeza de que ele é o verdadeiro, então ele não faz nenhum teste. Ele não faz nenhum teste, ele tem a certeza de que ele é o verdadeiro, só coloca o corpo do clone lá para ser incinerado. Enfim, essa é a situação. Nos anos 90, o pessoal, e se o clone não tivesse morrido? E se o clone não fosse o clone? Vêm essas perguntas, né? E a saga do clone mostra o retorno desse clone do Peter Parker, assim. E essa saga foi sendo preparada, ela não chegou assim de repente. Nós vemos, por exemplo, a Tia May sendo internada, ela ficando doente, sendo internada. Nós ficamos sabendo que ela fala pelo telefone com uma espécie de homem misterioso, que sempre liga para ela. E esse homem, quando sabe que ela está internada, ele realmente resolve partir para Nova York. Então, nós vemos esse homem chegando, nós não sabemos quem esse homem é. E tudo isso, minha gente, é mostrado em trechos das histórias. Você tem a história do Homem-Aranha e uma, duas páginas mostra isso. E essa edição aqui, ela fez uma coisa interessante, que foi agrupar todos esses trechos. Deixa eu mostrar para vocês. São trechos de várias revistas aqui, inclusive tem, ó. Tem o número das revistas. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem de Web of Spider-Man 114 e 116, Amazing Spider-Man 391 e 393, Spider-Man 48 a 50, Espetáculo Spider-Man 215 e 216. Enfim, são trechos que apareceram em várias histórias e eles são fundamentais para o que, de fato, vai ser a saga do clone. E todos esses trechos estão reunidos aqui. Ou seja, se fosse compilar a saga do clone, levando tudo isso aqui em conta, teriam muito mais revistas com histórias que não estão diretamente ligadas, mas que tinham esses trechinhos. Acho que foi uma sacada boa. Acho melhor isso aqui do que um texto em... Um texto escrito, vamos colocar assim. Um texto em prosa, é isso que eu queria dizer. Sendo em quadrinho, acho que ficou melhor. Enfim, a saga do clone da Parina, então, ela começa com isso. Nós temos aí todas as situações e depois entramos na saga do clone de fato. Todas essas histórias que estão no prólogo, elas terminam com isso aqui. Com o Peter encontrando o Homem-Aranha. Com o clone encontrando o Peter Parker. Com o clone encontrando o Homem-Aranha. E a saga do clone, ela começa de fato em Web of Spider-Man 117 com esse encontro dos dois. E nós temos o primeiro arco, que é um arco Powered and Responsibility. Não sei se é assim, minha pronúncia do inglês é péssima, né? Mas Poder e Responsabilidade, que inclusive na edição brasileira ficou Poderes e Responsabilidade. Não entendi o que colocar no plural, se tem algum motivo. Mas a tradução mais literal seria Poder e Responsabilidade, né? Mas assim, não estaria no plural. Enfim, isso é detalhe, né? Mas o primeiro arco, esse arco Poder e Responsabilidade, ele dura quatro edições. A Web of Spider-Man 117, Amazing Spider-Man 394, Spider-Man 51, Espetáculo Spider-Man 217. E nesse arco, vamos ver o confronto do Peter com o clone. Com o clone. Inclusive, o clone tenta evitar o conflito, mas o Peter age de maneira extremada, assim, né? Não quer diálogo algum. E aqui tem algo de interessante. O clone age mais como o Peter Parker do que o próprio Peter Parker. Por quê? Logo antes dessa história, nós temos a saga do retorno dos pais do Peter Parker. Os pais do Peter Parker aparecem, e na verdade, depois tudo isso seria mostrado que eles não eram os pais dele, eles eram impostores, meio robôs lá, colocados pelo camaleão. isso faz o Peter Parker pirar. Inclusive, ele vai realmente, praticamente, à loucura. Quando vocês forem ler as histórias do prólogo aqui, vocês vão ver isso. Ele está longe da Mary Jane, ele quer viver só com o Meio Aranha, e a Mary Jane fica sobrecarregada, lidando com a situação da Tia May. O Peter está violento, ele está impulsivo, ele está quebrado. Inclusive, dá para fazer um paralelo da queda do morcego com a saga do clone. Na queda do morcego, nós vemos também o Batman sendo quebrado antes. Só que quebrado, mas pelo cansaço, por uma espécie de burnout. Aqui, o Peter realmente está meio pirado, está violento, assim. Dá para essa construção do herói quebrado para a saga começar. E aí, bom, vemos esse confronto, e depois nós vamos ver uma situação que é uma invasão ao Instituto Ravencroft, que é uma espécie de asilo arca da Marvel, pelo Judas Traveller, que é um personagem que surge para a saga do clone. Ele vai aprisionar todas as pessoas que estão no Instituto, todos os internos, ele vai liberar a equipe médica e vai dizer para o Homem-Aranha que ele vai assassinar todos. E se o Homem-Aranha não for lá impedir isso, só que se o Homem-Aranha for impedir, ele vai soltar todas as pessoas, vão sair aterrorizando a cidade, o Carnificina, por exemplo, está entre elas. E aí, é claro, que o Homem-Aranha vai, nós vamos ver uma parceria do Homem-Aranha com o seu clone, porque depois o clone vai ser colocado na posição de ter que salvar o Homem-Aranha. É essa a situação. Eles vão ter que se reunir. Bom, é interessante algumas coisas que são mostradas aqui, como, por exemplo, o fato do clone ser menos habilidoso que o Peter nas lutas. Por quê? Porque o Peter tem anos de lutas, de treinos, e todas as memórias que o clone tem são de quando o Peter estava na universidade, ele tinha enfrentado um monte de vilões, inclusive quando ele vê o Venom tão violento assim, ele fala, cara, os vilões que eu enfrentei eram dez vezes menos violentos que esse. Bom, no final dessa história, desse primeiro arco, para o Peter, o clone aparentemente morre, mas depois o corpo dele não é encontrado, claro que ele não morreu. E aí vem a segunda história, o segundo encadernado, que é esse volume 2, no qual nós vamos ver o nascimento propriamente do Aranha Escarlate, que é essa identidade que o clone vai assumir. Na verdade, aqui nós temos basicamente duas histórias. O nascimento de um Homem-Aranha, que é a história da origem do clone. deixa eu mostrar para vocês. Essas histórias aqui, essa da origem do clone, elas foram histórias, isso saiu como histórias circundárias daquele primeiro arco, Poder e Responsabilidade. Mas aqui está compilado nessa segunda edição. Nós vemos como o clone foi feito, como é que o chacal mexeu com a cabeça dele, enfim, nós vamos ver a origem do clone a partir do ponto de vista do clone, e não do ponto de vista que está lá na saga do clone original, na saga do clone clássica, que é a partir do ponto de vista do Peter Parker, que é a partir do ponto de vista do próprio clone. Deixa eu mostrar para vocês. Bom, é uma sobrinha legal, ela é importante, inclusive. E depois temos o arco de volta do exílio, que é o arco propriamente do surgimento do Aranha Escarlate, que se passa em quatro edições, em Web of Spider-Man 118, Spider-Man 52, Web of Spider-Man 119 e Spider-Man 53. Deixa eu mostrar para você. O que acontece? O clone não foi embora de Nova York e ele também não morreu. Ele fica em Nova York por causa da Tia May, mas a cidade também mexe com ele, mexe com memórias que não são memórias dele, são memórias do Peter, mas mexem com ele. E ele começa a estranhar as atitudes do Peter, o Peter deixar um vilão como o Venom a solto e não correr atrás e ele resolve enfrentar o Venom. Para isso, ele cria aí essa usa, essa roupa, inclusive é um dos visuais mais maneiros dos anos 90. Para mim, ele resolve enfrentar o Venom e quase morre. Ele quase morre enfrentando o Venom, mas ele sente o gosto do heroísmo. Deixa eu mostrar para vocês. O nome Aranha Escarlate não é um nome que ele se dá, isso é o repórter que o batiza assim. E o Aranha Escarlate tem especificidades em relação ao Homem-Aranha. Ele tem, por exemplo, as teias de impacto, que são uma espécie de bolinha de teia que estouram quando acertam o adversário. Ele vai usar essas bolinhas contra o Venom, que é a teia de impacto, é que a teia de impacto acontece. Ele também tem ferrão. Enfim, essa é uma história muito focada na ação. Mas, ao mesmo tempo, vai sendo construído todo o cenário, todo o contexto com o qual o clone vai ter que lidar. Como, por exemplo, o filho do Kraven, tem um jornalista também, que é o cara que o batizou, que quer fazer notícia, quer fazer a fama a partir do Aranjo Escarlate. Era a partir do Venom, mas passa a ser a partir do Aranjo Escarlate também. Tem um policial, tem o Kane, que é um antagonista e um novo personagem. Inclusive, aparecem outros novos personagens nessa saga. No volume 1, tem o Judas Traveller, que eu mencionei, e tem também o Scryer, que vai ser importante mais pra frente. Eu tenho que reconhecer, minha gente, que mesmo lendo tanto tempo depois e com toda uma outra bagagem de quadrinhos, eu achei esse começo bem divertido. Bom, podem, sei lá, o pessoal pode falar o que quiser, eu achei esse começo bem divertido. Não sei o que eu vou achar daqui pra frente, mas essas duas edições, elas funcionaram muito bem pra mim. O Ben Rayle é um personagem muito simpático, dá curiosidade pra gente ver o que vai acontecer. Claro que é fácil eu fazer o julgamento a partir do que eu sei que tá por vir. Ah, fazer o julgamento global da saga do Clod por coisas que eu sei que vão acontecer. Mas, eu vou fazer um esforço pra nas minhas resenhas olhar só pro que aconteceu até então. Só aquela edição, por exemplo, aqui, a edição número 2 foi o meu horizonte, sabe? eu falei assim, cara, não, é o que aconteceu nessa edição número 2, né? Até aqui. Ah, o que vai acontecer com o Ben Rayle, do Traveller, não, isso não importa, eu vou avaliar isso quando chegar mais pra frente. É claro que a minha memória ruim, que vocês todos conhecem, né, que vocês que acompanham aqui, mas ela vai me ajudar nisso, mas eu acho que vai ser legal acompanhar a saga desse jeito. Vou ler até o fim, vamos ver se a galera se empolga, né, com as resenhas da saga do Superman, o pessoal tem até acompanhado, da queda do morcego, da queda do morcego, não, da saga do Batman, saga dos Vingadores, vamos ver se a galera topa acompanhar as resenhas da saga do clone. Eu tô muito empolgado pra ler isso aqui, né? Enfim, minha gente, achei bem divertido. E você? O que você achou? Você tem disposição pra ler de novo? Você nunca leu e vai ler agora? Enfim, fica aí as perguntas, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar. Bom, vamos fazer nossa comunidade crescer, né, se inscrever, a gente passou aí de 80 mil inscritos. Curte, comenta, compartilha, lembra do link da Amazon que tá na descrição do vídeo, caso você faça pra fazer alguma compra na Amazon, qualquer coisa que você for comprar, se você entrar por esse link ajuda demais. Não se essa saga do clone sendo vendida na Amazon, se tiver sendo vendida eu boto o link na descrição também. Tá certo? Valeu, minha gente. forte abraço, obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.